Olá muito bem nossa primeira aula dessa disciplina que é de treinamento de força para grupos específicos e como prometido nós vamos começar com treinamento de força envelhecimento então vamos falar nessa aula o que é o envelhecimento e diferentes formas de envelhecer cronologicamente é um envelhecimento que a gente não tem escolha e biologicamente que é um envelhecimento que nós podemos interferir de forma bastante importante eu vou dividir essa aula em duas partes a primeira dando conta do que é envelhecimento e mostrando um minhado de histórias muito surpreendentes em particular para como a gente pensar o envelhecimento algum tempo atrás um novo olhar sobre o envelhecimento então vamos lá o que é um envelhecimento para gente começar alteração irreversível da substância em função do tempo levando a uma gradual redução das capacidades de desempenho a uma aparente redundância aqui mas eu suponho que o autor esteja chamando se referindo a capacidades talvez a coisas mais relacionadas ao biológico e fisiológico e de desempenho aquilo que a consequência que a perda precisa de desempenho funcional e físico e a gente de fato não tem como reverter embora a gente consiga frear e a gente vai falar disso nesta disciplina mas o envelhecimento ele é igual para todos e todas obviamente que não e nós vamos tentar entender qual é o papel do exercício físico e particularmente do treinamento de força nessa disciplina nesta aula em particular eu quero mostrar para vocês histórias fascinantes surpreendentes algumas que a gente não imaginava algum tempo atrás dando um outro significado para o envelhecimento e mostrando que é possível envelhecer de formas diferentes eu fiz algum tempo atrás mais uma postagem lá no meu blog para quem já conhece e é este aqui é a pergunta que eu tento responder lá é o treinamento físico pode combater o envelhecimento biológico então esta aula tem bastante coisa de lá eu tô trazendo para o formato de vídeo então nós temos o envelhecimento cronológico e o biológico o cronológico não temos escolha o biológico nós podemos agir e é isso que eu vou mostrar neste nesta aula e na próxima então vamos começar aqui com o caso da Martina Navratilova muito conhecida no mundo do tênis tênis porque venceu os principais torneios e venceu algumas vezes os principais torneios de tênis no mundo o Whimbledon por exemplo ela venceu pela última vez aos 46 anos de idade talvez o principal torneio de tênis se não for o principal está entre entre eles um dos mais cobiçados torneio de tênis do nível profissional os 46 anos aqui eu quero chamar atenção para uma coisa interessante eu lembro que quando eu cheguei na educação física lá no ano de 2000 todo mundo se chamava falava no mundo do esporte que alguém de 30 anos já era alguém perto da aposentadoria e curiosamente lendo os livros de fisiologia treinamento físico o que a gente encontrava na literatura científica não era isso que a gente encontrava era que o pico de desempenho para algumas capacidades físicas incluindo força e potência é na casa aproximadamente 30 anos era quando se falava que as pessoas estavam perto de aposentar então não batia e hoje a gente vê vários casos de pessoas em circunstâncias como essa 40 40 e poucos anos vencendo competições de altíssimo nível no mesmo mundo do tênis muito conhecido o Roger Federer recordista de títulos Grand Slam continua entre os cinco maiores do mundo perto de completar seus 40 anos estou gravando essa aula em três de fevereiro de dois mil e vinte e um e o Federer é um já uma lenda no no tênis e perto dos 40 anos ele está entre os cinco melhores do mundo no ranking mais cobiçado de do tênis numa idade que muitos chamariam de aposentadoria outras histórias este aqui também um caso muito interessante o caso caso Yoshi Miura eu não vou eu não tenho menor condição de falar corretamente em japonês é o caso Yoshi inclusive em japonês eu vi a minha pronúncia eu acho que algo mais perto de Mira caso Yoshi Mira mas o caso Yoshi 53 anos 53 anos jogador de futebol da principal liga japonesa em 2020 se tornou atleta mais velho a jogar uma partida de futebol profissional e não foi em qualquer liga na liga principal do Japão e ele inclusive renovou o contrato neste ano ano é no ano aqui de dois mil e vinte cinquenta e três anos essa história também é muito fascinante Wed with luck canadense aos quarenta e oito anos correu sua primeira maratona com tempo menor que três horas quarenta e oito anos menos que três horas quem é do mundo da corrida de longa distância sabe que isso aqui é muito difícil para qualquer pessoa várias fontes na internet relatam que aos setenta e três anos ele concluiu uma maratona com tempo de dois duas horas e cinquenta e quatro minutos aos setenta e três anos completou uma maratona abaixo de três horas algo absurdamente surpreendente aos sessenta e oito anos um pouco antes ele já havia feito seu melhor tempo numa meia maratona uma hora e vinte uma coisa inacreditável aos oitenta e cinco anos completou sua última meia maratona tô na dúvida se foi oitenta e cinco oitenta e quatro mas enfim faz pouca diferença 85 completou sua última meia maratona e infelizmente o ed faleceu no ano seguinte vítima de um câncer mas ele passou a vida inteira muito funcional e com uma capacidade com desempenho funcional absurdamente impressionante aliás se tiverem curiosos busquem no youtube sobre o ed e vocês vão ver imagens muito bacana o john starbrook inglês completou a maratona de londres por trinta e duas vezes sendo a pessoa com mais idade a completar uma delas oitenta e sete anos e ele começou com corridas de longa distância bem jovem aos cinquenta e três anos aos cinquenta e três anos ele começou com maratonas e completou só de londres trinta e duas vezes robert marchan francês aliás não sei se é robert porque robert seria no inglês né talvez seja robert não sei mas havia dito em dois mil e dezessete que iria se aposentar do ciclismo após bater recorde na sua categoria naquela ocasião ele tinha pouco mais de cento e cinco anos mas ele desistiu da ideia de encerrar a carreira e voltou ao pedal cento e seis para bater um recorde que já era dele aos cento e seis anos agora vocês devem ter percebido que até agora eu não falei nada sobre treinamento de força e agora eu vou começar a falar algumas histórias espetaculares a que mais me chamou atenção na educação física quando eu cheguei lá pelos anos de dois mil dois mil e pouquinho a gente ficou sabendo da história deste médico que é o o o jeff life mais conhecido como doutor life e ele chamou muita atenção atenção naquela ocasião pelo físico que até então a gente não via então ele é de trinta e oito lá pelos anos dois mil ele tinha sessenta e sessenta eu fiz as contas rápido aqui sessenta e dois anos e foi mais ou menos quando a gente conheceu ele estaria hoje com 84 e ele tem este este biotipo aqui esse shape como se gosta de falar no mundo do treinamento também de força 84 anos e ele mostrou pra gente uma coisa que a gente não imaginava que era possível conseguir conseguir muita massa muscular ou melhor aumentar muito a massa muscular apesar de já ter passado dos sessenta anos e ele mostrou ele foi mostrando isso depois aos setenta e agora aos oitenta que é possível conseguir grande massa muscular e alguns podem falar assim mas ele usa esteroide usa anabolizante sim mas a questão é outra questão é é possível conseguir conseguir este esta magnitude de massa muscular que era algo que a gente não eu particularmente não só eu lembro na minha época isso surpreendeu muita gente não imaginávamos que porque nós sabemos que a perda de massa muscular com envelhecimento é muito grande e conseguir este volume de músculo ainda que com recursos anabolizantes era algo que a gente não suspeitava então ele inclusive é um defensor de uso de esteroides para pessoas mais velhas obviamente que ele defende o uso de doses para que se aproxime daquilo que é um adulto tá essa é uma outra discussão não vou entrar nesse mérito por hora então outra história aqui de um fisiculturista taionês que é o Lee Paul Ken então a pronúncia possivelmente está errada né mas enfim a gente vai conseguir se entender aqui no nosso país campeão de vários torneios importantes em seu país seu último título aos cinquenta e oito anos veja que aqui agora eu tô falando de um competidor o Dr. Life ele não competia embora teria shape para isso mas aqui um cara que competia com pessoas mais jovens e vencia e se aposentou aos sessenta e cinco anos e a gente percebe um pouco aqui do corpo dele agora essa história aqui é muito fascinante também que é a Ernestine Scheper ou algo parecido Ernestine Scheper a Ernestine competiu pela primeira vez ela é fisiculturista e ela competiu pela primeira vez aos setenta e um anos aos oitenta e um anos ela fazia supino com mais de cinquenta quilos que é algo bastante difícil inclusive para um jovem começando por exemplo atualmente oitenta e quatro anos ela continua com shape mais ou menos assim oitenta mais de oitenta anos oitenta e quatro anos esta é a Ernestine Scheper outra história espetacular o George Hult norte-americano Ernestine também é norte-americano Dr. Life também é norte-americano sessenta e dois anos essa história aqui também é muito inacreditável aos sessenta e dois anos quebrou o recorde de tempo na prancha abdominal mas ele não quebrou o recorde simplesmente ele ficou oito horas nessa prancha abdominal que é algo que a maioria não consegue passar de um dois minutos muitos não conseguem ficar poucos segundos ele ficou oito horas sessenta e dois anos de essas são algumas histórias espetaculares mas se você jogar no Google por exemplo de preferência em inglês para aumentar a abrangência da pesquisa algo como atletas acima de oitenta anos vocês vão encontrar muitas histórias muitas histórias bom então eu dei alguns exemplos só para dizer o seguinte que óbvio cronologicamente a gente envelhece não tem jeito é irreversível e a gente tem claro perdas biológicas perdas decorrentes do tempo mas vai ficando claro para a gente que há diferentes formas de envelhecer e que parte disso depende de algumas atitudes embora eu tenha colocado aqui relação uma associação entre envelhecimento e desempenho físico podendo sugerir que tudo isso foi causado pelo treinamento físico pela prática de atividade física obviamente essa não é a única coisa que faz uma pessoa viver mais estou mostrando aqui histórias surpreendentes de desempenho físico o que nos mostra para nós da educação física que pessoas mais velhas são pessoas com capacidade de desempenho grande se treinada adequadamente vão responder muito bem mas há outras coisas associadas nesta decisão de ter um envelhecimento biológico mais lento e aí é isso que na aula na próxima aula a gente vai conversar em parte continuar essa história aqui nessa pergunta esses benefícios são explicados apenas pelo treinamento físico não há outras coisas associadas além do treinamento físico óbvio que o exercício físico é um dos fatores mais importantes nessa desaceleração do envelhecimento biológico e a outra coisa que a gente vai responder na aula seguinte é sobre essa diferença do cronológico e biológico na verdade o cronológico não tem todo mundo sabe muito bem o significado disso está associado ao tempo a questão é o que é a idade biológica idade cronológica sabemos bem nós marcamos muito bem isso por data de aniversário agora o que que é idade biológica embora a gente fale bastante sobre idade biológica o que é isso? como que você conceitua? aliás como que eu defino a idade biológica de alguém? a sua e a minha? qual é a minha idade biológica? qual é a sua? isso na ciência há formas de se calcular e as histórias que eu estou colocando aqui obviamente elas apontam e a gente consegue perceber que essas pessoas que eu estou mostrando que eu acabei de mostrar são pessoas que tem uma idade biológica menor do que a esperada para a idade e essa foi a ideia dessa aula que basicamente a idade biológica e cronológica elas tendem em pessoas comuns a ter um comportamento esperado e elas eu espero que uma pessoa de 40 anos tenha um tal comportamento biológico ou tais capacidades biológicas aos 60 anos tais capacidades de desempenho biológico quando isso vai mudando então eu posso ter uma dimensão do que que é de que a idade biológica não está consonante com a cronológica ela pode estar mais baixa ou mais elevada então eu posso ter pessoas de 20 anos que biologicamente estão mais velhas e pessoas mais velhas biologicamente mais jovens mas isso fica para a próxima aula nessa eu queria mostrar esse novo significado do envelhecer e como nós da educação física podemos contribuir para que a pessoa envelheça de uma forma que não seja proporcional ao biológico que biologicamente ela envelheça menos então fica até a próxima aula por hora fazendo propaganda do nosso livro gratuito que está no site tem o blog que está aqui ou aqui onde quem quiser ler a postagem que eu fiz lá sobre esse assunto tem algumas coisas além tem também o instagram agora quem quiser me seguir este é o endereço a gente tem postado uma postagem aproximadamente por semana e as últimas duas foram essas vale a pena porque são conhecimentos que agregam na nossa formação e entendimento das coisas até a próxima aula então agora então vamos lá vamos lá nos comentários nós vamos lá vamos lá vamos lá tudo nós vamos lá Obrigado.